É isso aí, vamos de central do telespectador agora no Hoje Sábado, porque nós identificamos na internet pessoas que se parecem com celebridades. Então nós vamos começar com a Carla Petrilli. Olha a Carla aí, gente, tá num vídeo bonito a Carla, hein? Olha essa foto, com quem que ela se parece? Você em casa consegue arriscar com quem que a Carla se parece? Olha, ela disse pra gente que ela é sósia da cantora Anitta. Olha a foto das duas aí, a Carla e a Anitta. Olha, eu acho que a Carla é muito mais bonita do que a Anitta, viu, Carla? Mas há uma semelhança, sim, entre vocês duas. Obrigado por enviar a foto. Tem também o Regis Queiroz, o Regis de Arasatuba. O Regis, gente, olha a foto dele aí, ó. Tem uma curiosidade. Os amigos do Regis dizem que ele se parece com o vocalista da banda Metallica, com o James Hitchfield. Olha os dois aí, ó. Até que tem alguma semelhança aí entre os dois. Mas a nossa produção identificou que o Regis se parece muito com outra celebridade, um ator brasileiro, o Dan Stubak. Olha aí, de um lado o Regis Queiroz, do outro lado o Dan Stubak. Parecem. Tem semelhanças, tem semelhanças, viu, Regis? Você parece mais o Dan Stubak. Obrigado pela foto. Tem o Diego Icky de Arasatuba. Olha o Diego aí, ó. Mas com esse cabelo fica fácil, né, Diego? O Diego é sósia do Wesley Safadão. De um lado o Wesley Safadão, do outro lado o Diego Icky. Aliás, qualquer pessoa que deixar esse cabelo fica meio parecido com o Wesley Safadão. Tem também o Ney Ferracioli, de Arasatuba. Um abraço pro Ney. Olha essa foto enigmática do Ney Ferracioli. Com quem que ele se parece, hein? O Ney é sósia do Paulo Coelho, do grande autor, do grande escritor brasileiro, Paulo Coelho. Parece, hein? Tem esse ar enigmático aí na foto dos dois. Não sei quem é um e quem é outro. Obrigado pela foto, viu, Ney? E, ó, estamos recebendo mais fotos de sósias, mas nós vamos mostrar daqui a pouquinho aqui no Hoje Sábado.